E o ator Kaique Brito deixou a UTI do Hospital Copa Dor na Zona Sul do Rio na manhã desta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Boletim da Unidade de Saúde. De acordo com os médicos, ele está consciente, conversa com os familiares e está cooperando com o processo de reabilitação ortopédica. Nos 20 dias que ficou internado, Kaique passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. Após a sua saída do hospital, a mãe do ator publicou um agradecimento em uma rede social e falou sobre o alívio de ver o filho se recuperando.